Eu vou pelas costas aqui Calma O que que é isso cara? Tá maluco? Cheguei Estão jogando Luz O que é isso? O que é isso? A janelinha ali Que entra em cima Tem, tem um ali Tem onde? Tem um no visto, aqui em cima Vai lá no fundo, Tulo É, o cara que tá na minha frente aqui O imbecil Caralho, tá na mira? É, o imbecil tá na mira do meu lugar Eu tô mirando nas costas no tomatinho de cima Não pegou essa porra Já apareceu no fundo Tô marcando aqui em cima Tô marcando aqui em cima Tô marcando aqui em cima É, ele tá com gás aqui Eita porra, ele tá ali em cima Tem a marcação Tem a marcação dos caras aqui? Não, né? Não Ó Um tá... Tá bem aqui ó, bem no ping Tem ali no ping Tem ali no ping? Ah Mas aí não vai explodir o C4, eu acho Ah, explode hein Beleza Agora tem que subir os dois, velho Esse idiota aí desse smoke é burro Tá lá na bomba, Tulo Dentro da salinha Desativador localizado Pronto Que importo Rápido Vai dar Deu, deu, deu Deu, moleque Nossa, no último instante Um vídeo hein Esse maluco me irritou, Tulo Esse maluco aí É, esse maluco não tá assim não Ó aí, ó aí